Quanto mais eu falo, mais dúvidas aparecem. Então hoje, mais uma vez, vamos falar sobre ela, a creatina. E eu vou resumir os 10 maiores mitos relacionados a essa substância. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala, galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico de esporte. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às seis e meia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Muitas vezes os temas escolhidos por vocês. Então vamos nessa. Número 1. A creatina é um esteroide? Eu posso usar a creatina de maneira tranquila, saudável? Vejam só. Creatina e esteroides são substâncias completamente diferentes. Creatina. A gente tem uma produção natural de creatina no nosso fígado, nos nossos músculos. E ela exerce benefícios tanto para a parte oxomuscular, quanto para a parte do sistema nervoso central. Mas Danilo, deixa eu abrir uma aba aqui, um questionamento nesse primeiro mito. Se a creatina já tem uma produção no meu corpo, por que a gente tem a necessidade de suplementar? Até porque a gente tem um consumo também de creatina. De fato. Principalmente para a parte de proteína animal. Só que, para que a gente tenha aquela oferta diária necessária, você precisaria ter um consumo médio de um quilo de carne por dia. E quase ninguém vai conseguir bater essa meta diária, né? Principalmente quando a gente está falando de veganos e vegetarianos. E aí vem mais um aprendizado. Suplementação de creatina acaba sendo obrigatório para esse padrão, para esse perfil de pacientes. Mito 2. A creatina só é útil para fisiculturistas. Olha só. Existe uma distorção em relação ao que é o esporte. E por mais que exista propaganda, né? Os próprios fisiculturistas ali, né? Divulgando a suplementação da creatina, do whey. Obviamente não é isso que faz com que eles tenham aqueles volumes musculares, aquela performance. Tem uma distorção muito grande entre o que é falado e o que é feito de bastidores. A creatina, ela não vai só ter benefício para os atletas de alta performance, de elite, mas principalmente para a população geral. Existe um conceito que é, quanto mais destreinado, mais treinável é a pessoa. E aí, em termos absolutos e percentuais, se para o atleta de alto rendimento você vai ter um ganho percentual, para aquele indivíduo, para aquele paciente com obesidade, idoso, aquele paciente destreinado, os ganhos, tanto absolutos quanto os percentuais, eles vão ser até maiores do que para os atletas de elite. Então, não é especificamente só para fisiculturista, para atleta, mas tem benefício para a população geral. Número 3. Esse aqui já é batido, né? Creatina não prejudica o rim, tá certo? Tem diversos estudos já mostrando que, mesmo que você tenha uma elevação, uma alteração no valor da creatinina, que pode acontecer em pessoas que tenham suplementação de creatina, esse aumento é por conta de uma maior metabolização discreta, relacionada a um maior volume de massa muscular. A função ali do glomérulo, da parte funcional do rim, ela não altera pelo aumento do número de creatinina, que, novamente, é possível com a suplementação de creatina. Assim como, não é porque sua creatinina elevou, que você precisa suspender o uso da creatina. Número 4. A creatina causa desidratação e câimbras musculares. Não tem nenhuma relação também com isso, tá? A creatina, ao contrário, ela hidrata melhor a fibra muscular, que é também uma ação contra câimbras musculares. A gente tem, basicamente, duas teorias relacionadas a câimbras musculares, e uma delas é da fibra que tem uma desidratação, né? Por conta de volume e intensidade de treino. Então, se você tem uma fibra mais bem hidratada, a creatina vai ter até um efeito positivo nesse processo de prevenção. Número 5. Todos ganham peso ao tomar creatina. Veja, como a fibra muscular vai ter uma melhor hidratação, você pode ter um aumento ali no número da balança. Mas isso não significa que você ganhou massa de gordura. Apenas que a sua fibra muscular está ocupando um pouco mais de espaço do que ocupava antes. E isso pode acometer esse ganho de peso. Não necessariamente esse ganho de peso vai ter uma pior correlação com a sua performance. Principalmente o pessoal do endurance, né? Do corrida de rua, do triatlon, que associa esse ganho de peso a um pior rendimento. Simplesmente assim. Se meu número da balança aumentou, vou ficar pior. Mas os benefícios de ganho de força, de potência, a maior velocidade na recuperação da fibra muscular após o esforço, tudo isso vai ter mais ganhos do que perdas em relação a esse aumento no número da balança. Número 6. É necessário fazer ciclo de creatina. Isso aqui só se você tiver uma prova-alvo muito próximo e você ainda não faz o uso regular e contínuo da creatina. O que é que eu quero dizer? Pra você que vai ter uma prova daqui a 5, 6 semanas, você pode sim fazer uma saturação de creatina. Mas os grandes benefícios do uso da creatina, eles vão acontecer de maneira contínua, ali ultrapassando 12, 16 semanas. E você não necessariamente precisa fazer também interrupções desse uso, tá bom? Então, você saturando ali entre 3 a 6 gramas dia, de maneira contínua, regular, você terá todos os benefícios que esse suplemento pode gerar para o seu corpo. Número 7. A creatina é eficaz apenas em sua forma mono-hidratada. Não é. Existe também a forma micronizada, inclusive com a melhor absorção e menores efeitos gastrointestinais porque pode acontecer, tá certo? Questão de empachamento, aquela sensação de cheio, pode ter fezes diarreicas no início desse uso e a forma micronizada, ela tem uma melhor absorção nesse contexto. O micro, ela tá mais quebrada. Então, se tá mais quebrada, a absorção, ela vai ser facilitada. Tem vídeo aqui no canal também que eu abordo sobre o tema. Número 8. A creatina só é eficaz se tomada antes do treino. Não. Se no anterior eu comentei que a creatina vai ter benefícios no uso contínuo, constante e regular, então, independente do horário, você vai ter os benefícios. E existe uma leve tendência, inclusive no pós-treino, e juntamente com proteína e carboidrato, você tem uma melhor absorção dessa creatina. E aí, se você é um paciente que tem maiores volumes de treino, né? Essa diferença consegue acelerar um pouquinho mais essa recuperação de fibra muscular. E são esses os ajustes finos, esses detalhes, que a avaliação com o profissional habilitado, ela tende a ter um maior impacto. Número 9. Creatina é proibida em esportes profissionais? Não. Inclusive, é dos poucos suplementos que tem, de fato, evidência e que não são doping, tá certo? Então, junto com a beta-alanina, a cafeína, nitrato, ômega 3, vitamina D, são suplementos que tendem a otimizar o seu rendimento, a sua performance. E pra gente finalizar aqui, número 10. Creatina é apenas para jovens? Não. Inclusive, a faixa de população que mais vai ter impacto, ganho com a suplementação de creatina, é no público idoso. E pra puxar só mais uma abinha aqui, não adianta usar um suplemento em detrimento de maus hábitos de vida. Eu vejo de maneira recorrente os comentários aqui. Eu não faço exercício, mesmo assim eu posso suplementar a creatina? Por mais que o suplemento tenha evidência, tenha impacto positivo na sua vida, os seus hábitos de vida, eles são superiores a qualquer intervenção medicamentosa de suplementação, tá certo? Então, a prática regular de exercício físico, bons hábitos alimentares, boas noites de sono, um controle desse estresse, vai ter impacto superior a qualquer suplemento que seja vendido no mercado. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas, joga aqui, vamos ter esse bate-papo, não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, se você é uma pessoa mais curiosa, também tem a opção de você se tornar membro do canal, com acesso a lives exclusivas, a uns artigos que a gente vai ter um debate mais aprofundado, e vamos pro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho